Fala galera do Integral TV, eu, Fabrício Pachuló, que estou aqui para mais um vídeo e hoje vai ser o meu primeiro treino com o Renato Cariani. Galera, hoje eu vou acabar com o Renato. Vai ser um treino de braço, mas eu vou destruir o braço. Todas essas dicas que eu passei nesses vídeos atrás, com o Zancanelli, com o Mafra, com o Horse, vocês vão ver hoje, eu vou detonar o braço do Renato, ele não vai nem conseguir pintar o cabelo. Hoje ele vai sair daqui e o cabelo não vai estar na régua. E aí, olha o gigante. Eita, nós, viu? E aí, irmão, como é que você está? Bom demais de ver, hein? Joia. Você está dominando a Integral TV, a galera está amando os vídeos, curtindo cada treino, fazendo os treinos. Está feliz com o conteúdo que você vem produzindo na Integral TV? Estou muito feliz, Renato. Quero aproveitar aqui para agradecer você, eu sei o tanto que você se esforçou para me trazer aqui para a Integral. Eu estou muito feliz. Os comentários, eu leio todos os comentários, eu respondo uma galera, sempre comentários positivos. E quando eu entrei na Integral, eu falei que eu tinha um sonho, que era um dia chegar entre os melhores treinadores do Brasil, estar entre os melhores treinadores do Brasil. E tem muita gente comentando isso, muita gente falando, pô, o cara é um bom treinador e tal. Isso, né, tipo, a gente chegou rápido naquilo que eu queria. O Integral me permitiu eu mostrar meu trabalho para muita gente. Pacho, a grande verdade é a seguinte, você só não era uma pessoa conhecida ou tão conhecida do público geral. Os atletas te conhecem há muito tempo e te admiram. Pelo treinador que você é, tem três pontos que eu acho fantásticos em você. Primeiro, você aplica uma técnica muito apurada. Segundo, você aplica a brutalidade. Tem gente que aplica uma técnica tão complicada que acaba definhando a carga. Não, a tua técnica é técnica com brutalidade. Vem com carga. Terceiro, tua didática. O cara aprende a fazer. Todos os treinos que eu fiz contigo, eu pude depois aplicar no meu dia a dia porque eu compreendi a biomecânica do movimento e a metodologia, a variação que você aplica. Você é um treinador maravilhoso. Você, com certeza, é um dos melhores treinadores do Brasil. Eu já sabia disso, por isso que lutei tanto pela sua contratação. Mas agora a galera também sabe disso. Hoje é treino de? Treino de braço. Braço. E eu já vou lá começar a montar nossa primeira sequência. A gente vai fazer um treino matador de braço em 30 minutos. 30 minutos. Bíceps e tríceps ou bíceps? Bíceps e tríceps. Vamos detonar os braços em 30 minutos. Vamos detonar os braços em 30 minutos. Só 30 minutos. Só 30 minutos. Vamos embora. Vai trocar que eu já vou começar a preparar a armadilha para você lá. Eu só queria entender uma coisa, gente. Armadilha, você viu? Ó, o Rafa vem treinar comigo, fala que vai acabar comigo. O Giga vem treinar comigo, fala que vai acabar comigo. Horce fala que vai acabar comigo. Pacho vai acabar comigo. Todo mundo odeia Renato Cariani. Só pode ser. Não tem o todo mundo odeia o Cris? Todo mundo odeia Renato Cariani. A gente gosta, né? É por isso que a gente quer o melhor treino para ele. Tá bom, tá bom. Fazer o quê, né? Eu já esperava por isso, tá? Porque ele vinha me mandando áudios e mensagens do tipo Se prepara, coma bem, tu tá perdido. Esse teu cabelo que tá sempre na régua alinhado vai ficar difícil para você pentear. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Vou preparar meu pré-treino. Vai lá. Você viu, né, Maurício? Você viu. A grande verdade é o seguinte, pessoal. O Pacho é um amigo muito especial que eu tenho, tá? Gosto muito do Pacho. E ele vem me sacaneando todos os dias, durante a semana falando que vai me ferrar. Vai me pegar no treino. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe meu Évora, que eu vou tomar. Reta final do Évora, tá, pessoal? O Évora está saindo do mercado para abrir espaço para novos lançamentos dentro da marca. Nós vamos evoluir o Évora. Mas ele está saindo do mercado. Se você gosta e curte o Évora como eu, corre e compra, porque ele está acabando. Eu trouxe meu Évora para tomar. E eu torço. Café solúvel. Todo mundo sabe que café solúvel, para tomar puro, sem açúcar e concentrado, é horrível. E se for essa quantidade assim? Eu vou dar água com esse café sem açúcar para o Pacho. Só para ver a cara feia que ele vai fazer. Depois eu falo, que é óbvio, que é só um café expresso, que era uma forma de trocar. Só para deixar ele mais bravo para o treino. Vamos ver se ele vai me destruir no treino. Gente, rapidinho primeiro. Nós estamos lançando um novo sabor de um pré-treino. Não posso falar o nome do pré-treino ainda, nem posso dar mais detalhes. Mas o sabor é de caputino. Diferente para um pré-treino. Ele tem que ser provado. Esse que vai entrar no lugar? Pode ser. Depende da aprovação. Bom. Vou provar disso. Gostei. Docinho. Docinho. Caraca. Pode pôr no mercado. Dá provadaço. Dá um desse para eu levar para a Curitiba. Melhor a gente treinar braço. Mano, o calmo que é muito bruto mesmo, velho. Você viu isso aí? Mano. Esse é bruto. Esse é muito bravo. Então, já arrumei aqui para você. Vou fazer um método que eu fiz com o Rafa. Treino de braço com o Rafa. O bíceps, no Husky Scotch, a gente vai fazer o método 3-7. O método 3-7 é um método interessante para a gente colocar para aquele aluno que está saindo do iniciante. no intermediário, você já quer colocar ele para chegar a falha, alguma estética. Então, ele funciona assim. Ele coloca uma carga para mais ou menos 10 repetições máximas. Ele faz 3 repetições. Descansa 5 segundos. Depois 4 repetições, 5 segundos. Depois 5 repetições, 5 segundos de intervalo. 6 repetições, 5 segundos de intervalo. E 7 repetições. Isso na mesma carga? Na mesma carga. Aí, o que acontece? As primeiras séries de 3 e 4 repetições é sub-máximo. Você vai ver que na 4 e 5, se a carga, o intervalo estiver bem adequado, é falha. E a 6 e 7 falha total. Só que para você, que é um cara avançado, a gente vai fazer esse intervalo em contração isométrica. Então, você vai parar ou lá em cima, ou lá embaixo. E daí, a gente vai aumentar muito o tempo sobre tensão. O Rafa aprovou. Vamos ver se você gosta. Combinado, a gente já vai fazer o tríceps na corda. Eu só levanto aqui e você já faz o tríceps. Ah, entendi. Depois de tudo isso, aí eu começo o tríceps. A bonita é a bonita, para a gente conseguir treinar em meia hora, né? Tá. Posso tomar um pouco do resto do seu pré-treino lá? Pode, manda a bola. O sabor de café, que eu acho que eu vou precisar. Entendendo? Uma carga bem leve. Só para a gente explicar para a galera e para entender. Só para a gente explicar para a galera e eu vou entender. Eu vou fazer três repetições com uma carga pesada e vou esperar cinco segundos aqui. Uma carga para falhar mais ou menos em dez, doze repetições. Então, eu vou fazer três repetições com uma carga que eu realizaria entre dez e doze movimentos. Eu vou aguardar cinco segundos com um pico isométrico de contração. Depois, eu vou fazer quatro repetições, cinco segundos. Cinco repetições, cinco segundos. Tanto em cima, quanto embaixo alongado. Vamos fazer uma vez aqui para a galera entender, Caio. Está bom aqui a altura do banco? Ou tem que abaixar um pouco? A gente tem que abaixar um pouquinho, né? Vamos abaixar um pouco. Para a galera entender, né, o baixo. O importante aqui é o teu apoio do braço. Isso. Então, o cotovelo tem que estar bem apoiado e a parte proximal aqui do braço também. A gente não pode nem fazer isso aqui. Porque na hora que começar a ficar difícil, vai ter que roubar e jogar, né? Aí o ombro anterior aí acaba roubando. O importante é que a gente deixa o braço bem apoiado aqui. Um. Dois. Nessa cadência? Segura. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Quatro. Três. Um. Dois. Vai embaixo. Tensiona um pouquinho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Cinco. Quatro. Mais tranquilo. Tá mais fácil. Isso. Quatro. Lága. Força. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Valeu. Segura. Cinco. Quatro. Três. Vamos lá para seis, né? Um. Três. Três. Quatro. Três. Cinco. Lága. Seis. Segura. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos para sete. Um. Acaba quando? Acaba agora. Quatro. Cinco. Seis. Segura. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Solta. Bom. Como que está o cotovelo, Renato? Ruim. Ó. Treino especial para vocês que estão sentindo os cotovelos. O Pacho vai escolher exercícios que reduzam a carga sobre os cotovelos, porque eu estou com uma lesão muito séria aqui no cotovelo esquerdo. Vamos aquecer bem, pode funcionar ou não. Desses onde eu vou dar preferência para os exercícios no cabo, que a gente consegue aliviar um pouquinho mais a articulação dele. Dá um passinho para trás. Fica aqui. O projeto que eu trelo para frente, é só estender, não precisa abrir, só esmaga. Ah, sem abrir. Faz a contração máxima, segura. Um, dois. Desmaga. Volta. Um, dois. Um, dois. Voltou. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Diferente de jeito aqui. Mais estendido. Eu gosto. Eu sinto ele... Você consegue estabilizar melhor o braço. E eu senti bem a cabeça longa do tríceps. Sim. Você consegue esmagar melhor. Está bom, Renato. Só para você ser. Então, o bíceps vai ser esse. E no tríceps, na hora que eu sentir que você falhou, eu vou forçar algumas curtas, algumas rápidas, isométricas. Daí eu vou sentindo você e vou te levando a falha. Legal. Intervalo só depois da série de tríceps. Faz o bíceps, vem imediatamente para o tríceps. Aí eu vou te dar um intervalo de uns 30, 40 segundos. Valeu. Entenderam? Pegaram? Três movimentos, cinco segundos. Quatro movimentos, lá embaixo, cinco segundos. Cinco movimentos, aqui em cima, cinco segundos. Até completar sete movimentos, sempre com cinco segundos de intervalo. Mesmo queima para frente. Esmaga bem. Espreme para frente. Segura. Um, dois. Por isso. Quanto foi? Um. Por isso. Na verdade é o seguinte, a gente brinca assim, mas a gente gosta. Vocês estão num canal onde todos os atletas gostam do treino, gostam do hardcore e curtem sobrepor os limites. Estar aqui com você, fazendo esse treino, esmagando meu braço, é muito bom. É uma oportunidade muito boa para mim. Por quê? Ele, não treinando e apenas puxando meu treino, vai conseguir extrair 100% de mim. Por quê? Porque ele vai analiticamente acompanhando e vendo. Cabe mais? Cabe menos? Força mais? Força menos? É uma oportunidade maravilhosa para deixar a braçaria esmagada. Aqui nesse momento eu falo que a gente tem que estar conectado junto. Eu tenho que entrar no movimento, tenho que sentir como você está. Então, se eu estou treinando junto, eu não consigo estar no mesmo feeling com você. É diferente. É diferente. Acaba dando mais intervalo, tudo. Então assim, o treinador tem que estar conectado com o atleta. Movimento a movimento. A hora que chega a falha, eu tenho que ter o feeling de saber quantas a mais eu vou arrancar de você para realmente levar até a falha, levar até o limite. E é isso que eu quero... Acho que esse é o meu principal recado para vocês, galera. Vocês conseguem extrair mais de vocês. Dá o máximo. Veja, o Renato me falhou. Começa a ficar difícil. Quantas a mais eu consigo tirar dele? E vocês também conseguem fazer isso com vocês. Uma coisa que eu vejo, às vezes, em alguns vídeos de treino, atletas com o treinador, o atleta não conseguiu realizar o treino inteiro. Ou ele passou mal, começou a vomitar, ou ele começou a ter câimbra, ou a exaustão foi tão grande que eu acho que o treinador ali não tinha o feeling. Acabou submetendo ele a um esforço extremo, quando o cara é atleta, quando o cara é avançado, nos dois, três primeiros exercícios, e aí faltou o restante. O que você falou é muito importante. Destruir um cara é fácil. Se você quiser, Pacho, você senta aqui e eu destruo você no treino. É fácil. Se você entender de treino, eu destruo você no treino. Coloco aqui três, quatro tipos de variações, uso algumas técnicas, destruo. Agora, não é destruir. O Pacho não destrói os caras no treino. O Pacho tira 100% do cara. É o cara falar assim, eu não conseguiria fazer mais nenhuma. É diferente. É legal assim, a hora que você tá falhando, que eu dou aquele comando, se a gente tá... Se eu conseguir realmente tirar o máximo de você, a hora que eu falar mais duas, mais uma, você vai falar, caraca, mas como que ele sabia que realmente era só mais uma? Tipo, então a gente foi no limite. Mas também é muito fácil de eu passar, então eu tenho que ter esse feeling. Principalmente pela negativa. Eu sempre vou te cobrar a negativa. A hora que você começar a despencar ali, já acabou. Então, a gente encerrou a série, né? Se você é treinador, se você é professor de educação física, personal trainer, esse tipo de conteúdo que a Integral TV está trazendo pro Pacho Lock é um grande aprendizado pra vocês também. Um. Esmaga. Esmaga. Fica. Parou. Cinco. Pressiona. Quatro. Um pouquinho de pressão. Dois. Vamos lá. Empurra. Enfim. Um. 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 Dois. Dois. Boa. Uh! Segura. Empurra devagar. Um. Só arrasta o peso, olha. Espreme, espreme. Três movimentos. Um, segura. Duas, mais um. Faz uma pequena pausa aqui em cima, aqui em cima. Segurou. Agora faz força pra descer. Só a isometria, fazendo força. Cinco, faz força. Quatro, três, dá pra arrancar mais cinco movimentos. Dá pra tirar. Ah, que ser! Não, quando ele falou mais três, eu já tava morto. Fui tentar buscar mais três. Busquei a mais três, cinco segundos de isometria. Segundos de metade, eu mais cinco. Dá pra ter ido, hein? Segura. Cinco, quatro, segura. Três, dois, aí. Agora sim. Finalizado o nosso primeiro exercício. E agora a gente vai colocar um banco aqui no cross mesmo. Vamos fazer o teste. O teste no cabo, eu gosto do movimento, porque alivia bastante a articulação. Vou colocar o Renato com uma angulação boa pra isso. E daí a gente já vai combinar num bíceps, 45 graus. Que agora a gente, agora que deu, a gente esmagou esse bíceps. E agora eu quero que não altera pra você sempre esse bíceps rasgando. Deu um pump, hein? Pump no braço. Mano, eu tenho conformado que ele tá tomando esse bagulho. Olha aqui, gente. Olha a cor desse negócio. Nossa. Olha isso aqui. Cheira. Se liga. E agora espumou, não tava espumando. De tanto eu agitar, espumou. Quando ele tomou, não tava espumando. Banco? Qual banco? Inclinado? O hospital 12,4. O que será que é isso? Barthe! Toma pra mim, pode. Abre essa boca. Abre essa... Vai assim. Língua tá preta! O que é que tem aqui? Nada. Vou ficar ligado. Ele vai me dar pré-treino pra treinar ele. Tá dois. Deixa a mão supinada. E o cotidiano aqui. Nessa posição. Alugando o teu bíceps. Agora só se for subir. Ao mesmo tempo? Dois juntos. Máximo de flexão. Sem tirar o cotidiano do lugar. Esmaga bem. Pico de contração. Dá uma esmagada em cima. E controla. Vai. Segurou. Três movimentos. Vem comigo. Negativa. Vai. Cotabelo pra trás. Negativa. Vem comigo. Dá dois, Renatão. Dá dois. Vem. 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 A última. A última. A última. Vem comigo. Vem. Bora. Aí. Baixa o pano. Deitou? Desce o meu irmão. Deixa eu descer. Bem cadenciado. Faz ficar difícil. Parciais em cima. Parciais em cima. Parciais em cima. Parciais em cima. Vai acabar. Vai. Cinco parciais em cima. Três. Dois. E a última. Muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo que vocês façam esse tipo de treino com um parceiro. Porque existem momentos ali que a falha já tinha acontecido. Aí o que que o. O Pacho foi. Ele foi para o suprafisiológico. Sozinho eu já não faria mais. E aí ele foi puxando. Para você dar os cento e dez. Que um atleta tem que dar. Muito bom. Galera esse exercício aqui olha só. O que vai diferenciar ele de uma rosca do normal. É a posição do cotovelo do Renato. Então ele tem que estar com o cotovelo para trás. Para alongar o bíceps. Não só alonga como a questão gravitacional fica ainda mais crítica. Sim. O peso gravitacional. Se ele colocar o cotovelo para frente. Ele vai estar fazendo uma rosca direta normal. Bora. Negativa olha. Entrou a ajuda. Dá para mais três. Vamos. Uma. Negativa. Segura. Vem comigo. Vem. Negativa Renato. Bora. Dá mais uma. Vamos. Desceu lento. É a última. Vai. Eu prometo. Vamos. Vem. 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 Eu prometo. Desce. Desce. Faz uma pausa aqui. Cinco. Quatro. Três. Arranca forte. Faz três assim. Calma. Pausa. 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 Arranca. Mais duas. Segura. A pausa. E arranca. Mais uma com pausa. Parou. E arrancou. Ai. Só para mudar o estilo. Se você quer aprender, talvez você tenha que retornar algumas vezes o vídeo para entender a biomecânica do movimento e a técnica aplicada. Nessa série. Nessa série, o Paixo aplicou uma técnica diferente na outra. Quando eu cheguei na falha na outra, ele me ajudou a fazer séries curtas no pico do movimento excêntrico. Séries curtas no pico do movimento excêntrico. Lá embaixo e lá em cima. Dessa vez ele mudou. Quando eu cheguei na falha, o que ele fez? Ele fazia três movimentos, espera um minuto. Dois movimentos, espera um minuto não. Espera três segundos. Dois movimentos, três segundos. Variações metabólicas que ele impõe, mudando o estímulo e deixando o músculo ainda mais fadigado. O estímulo metabólico é o mesmo. A gente está promovendo uma restrição de oxigênio. É por isso que você sente aquela fritação absurda. Então, tanto a isometria quanto as parciais, a gente promove o mesmo estímulo metabólico. Essa restrição de oxigênio que promove essa queimação, essa fritação absurda. Tem um estudo interessante que ele mostra pessoas que fizeram só o movimento por completo e essas repetições parciais, tanto em isometria quanto parciais. E ele comprova um ganho, um benefício desse tipo de estratégia ao final da série. Isso é muito bom para pessoas que têm dificuldade em trabalhar com carga alta, né? Sim. Vai buscar a fadiga com cargas mais leves, mas vai chegar no máximo do estímulo mesmo assim, né? Principalmente para o tríceps, né? Por causa do teu cotovelo eu fiz questão de a gente colocar isso. Quem de repente não acompanhou o início do vídeo, o Pacho está dando prioridade para exercícios no cabo porque eu estou com uma lesão no cotovelo. No cabo, ele vai conseguir com que eu chegue a uma falha sem recrutar tanto a articulação do cotovelo. Por exemplo, um tríceps testa com a barra, eu não passo nem para quem tem o cotovelo 100%. Porque é um exercício que todo marombeiro que treina pesado, provavelmente já teve um incômodo. Eu me machuquei no tríceps testa barra. Então assim, você olha a angulação do cabo ali, né? A barra seria isso aqui. A ação toda ficaria bem no cotovelo. A hora que a gente joga para o cabo naquela angulação, alguns centímetros que a gente tira aqui, a gente tira essa pressão maior do cotovelo e joga para o tríceps. Que com a barra não dá para fazer. Com a barra não tem como, tem que ser no cabo daí. Bora sair daqui para pentear o cabelo assim, ó. Pacho não quer ver meu cabelo na régua. Vou falar para vocês uma coisa. Pacho Locke, principalmente o Rafa, o Horst, que já pintou meu cabelo, eles não aguentam meu cabelo. Sabe por quê? Sem inveja. Rafa ficando careca. Pacho não tem uma penugem na cabeça. Horst, umas entradas aqui, ó, maior do que a Marginal Tietê. Tudo careca. E eles não se conformam de um tiozão de 43 anos de idade ter essa cabeleira tão bonita. Meu cabelo é bonito, né Maurício? É. Fala a verdade, né? Não tanto quanto o seu, que parece uma plantação de um milharal de tanto cabelo. Mas eu estou sobrevivendo, meus cabelinhos estão sobrevivendo aqui. Tá bonitinho, tá bonitinho. Fazia tempo que eu não via meu braço no pump que ficou. Bora. 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 Bora que eu gosto. Nossa, cabra veio. Gosto muito. Gosto muito aqui, rapaz, ó. Aí, Pacho. Bota peso nisso aí, Pacho. Tá muito leve? Fica. Calma. Fica aí, Pacho. Bora. Agora, três movimentos. Um. Bora, vamos lá. Negativa. Agora eu quero aquelas cinco parciais embaixo. Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Lá em cima. Vai. Pra fritar, pra matar. Mata. Frita. Vai. Bora. Três. Um. Dois. E... Mais três. Bora. Aê. Uh. Uh. Muito bom, muito bom. Parou, irmão. Caraca, cozigado. Tiozão tirando onda, heim. Tá difícil deixar ele serpentear o cabelo. Ah, está quase, está quase. Sério, você não gostou? Cara, eu aprovei isso aqui. Vem cá, filho. Brumadaço. Você é doente, você é doente, velho. Eu aprovei, eu gostei. Não gostei, você é muito bruto, velho. Você é mais darkness do que os atletas da darkness. Isso aqui não é pré-treino. O que é isso aí? Você ficou o tempo todo, a semana inteira, me sacaneando, dizendo que ia acabar comigo. Eu peguei, Maurício, mostra a cena aí no fundo enquanto eu vou falando. Eu coloquei meio vidro de Nescafé, água, pouca água, misturei e dei para você. Isso aqui, cara, está tão amargo e tão ácido que se eu jogar no chão vai furar o chão. Você fala que está gostoso. Isso é maluco. Na hora que minha esposa ver o vídeo, ela vai falar que eu já sabia de tudo isso. Porque ela fala que eu não sinto gosto para nada, que eu não sinto gosto da comida. Acho que há tanto tempo de... Lembra que a gente já compete há mais tempo. Então, hoje, a gente tem alguns temperos com sabor, né? Não iota, né? Várias coisas que falam de sinto na dieta, mas... Antigamente. A minha primeira finalização que me preparou foi o pajé. E daí o pajé falava assim, pega o peito de frango, joga na água, cozinha. Aí ele vai levantar aquela gordura, você lava ele, joga e cozinha de volta e daí você come. Fiquei lá uns 10 dias nessa. 10 dias comendo frango, peito de frango lavado duas vezes na água sem sal. Sem sal. Eu entrei só a caveira. Mas era o descu do negócio, né? Pacho, muitos de vocês conhecem ele, o lado treinador, mas o Pacho também é um atleta. E é um dos atletas que eu vi na maior condição de definição na minha vida. Mauricião, coloca um trecho de um vídeo do Pacho aquecendo de costas para vocês verem. Chega a ser assustador. A sensação que dava é que ele não tinha pele. Parecia que os músculos estavam sobressaindo a pele. Eu vou sempre bem contra ação do carro. Chega lá, um, dois. Tá, esmaga. Um, dois. De costas? De costas. Um, dois, dois. Um, dois. Fez pra frente sim. Isso, quase uma base boa. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Uh, dois. Uh, dois. Pacho, fala pra galera qual é o segredo para realizar um francês que dê contração máxima no tríceps E que tire o máximo possível da sobrecarga no ombro Que é o músculo estabilizador aqui do movimento Então para a gente ter uma amplitude completa Com uma boa ação O cabo é interessante para o francês No halter é uma boa opção Só que o halter em alguns pontos Como a parte superior do movimento A gente perde tração A gente não tem ação Então aqui o Renato pode estender bem E ele vai ter uma ação durante todo o movimento Veja que o Renato aqui no cabo Ele dá uma leve inclinada para frente Ele tem que cuidar para que esse peso Não traga muito o cotovelo dele para trás E acabe machucando o ombro Então ele deixa o movimento projetado à frente Vai Renato Três dessa Um Duas Mais um Algumas pessoas que tem um pouco de encurtamento de peitoral Vão ter dificuldade nesse movimento Mal vão conseguir levantar o cotovelo Então daí seria um exercício que não seria tão indicado Nesse caso Teria que ser feito até um trabalho para recuperar esse padrão de movimento Para conseguir fazer esse movimento com qualidade Igual o Renato fez Também optei pelo cabo aqui para o Renato Por causa do cotovelo dele O halter ia acabar dando uma pressão E no halter ele não conseguia dar essa leve inclinada Que ele deu Que acaba tirando um pouquinho da pressão do hipicôndelo dele Eu estou realizando um excelente treino de tríceps Fazia tempo que o meu treino de tríceps não era tão intenso por conta da minha lesão E meus cotovelos não estão reclamando Bom Isso é o que a gente mais queria né Então são alguns ajustes Coisas simples Alguns ajustes pequenos que a gente faz Que a gente consegue aliviar a articulação E conseguir sobrecarregar A musculatura dele Técnica com brutalidade Técnica com brutalidade Lembra que eu falei no começo do vídeo? Não adianta aplicar um monte de técnica Tem que engessar o cara todo E o cara não consegue fazer isso aqui Ele vai fazer com um halter de 6kg Tem que ter brutalidade na carga Corpo forte, treina forte Galera, esse exercício que o Renato está fazendo Eu peço para ele fazer ajoelhado Para ele ficar exatamente contra a ação do cabo Olha só O problema fixo E aqui a gente tem uma boa tração durante todo o movimento Quando a gente fala de um pé Isso já acaba não acontecendo Em alguns pontos acaba quedando aquela rodadinha Então aqui isso fica mais difícil de acontecer Se você isola, melhora a musculatura Olha só A ação, Renato Aqui a ideia é esse pico mesmo Isso Bora Três Não fecha Fecha, apertando Duas Segurou a última, Renato Fecha comigo, vai Vai Aí Medece Vamos Bora, Renatão Vai entrar junto Vai Ó, comigo Segura a tua volta Lento Sobe Mais três Lento, vai Uma Segura Leva Duas Vamos Dá mais um Dá mais um Segura Vamos 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 Boa Boa Treino finalizado Deu aquele pump, Renato? Deu pump Deu pump Deu exaustão Moído Estou muito feliz Porque eu estava realmente Preocupado com o meu treino De tríceps Eu via meu bíceps Mantendo A evolução Necessária E eu via meu tríceps Defiando Quem tem lesão Sabe É desesperador Para um atleta Lesão É desesperador Em poder Treinar contigo Pegar essas variações E o mais importante Do que pegar as variações É pegar o teu estímulo De mindset O mindset do Pasha É muito bom Ele treina com você Não em corpo Mas em mente Ele treina com você Isso é muito legal Personal trainer Treinador Aprende esse mindset Você vai pegar os seus alunos Claro Aqueles alunos que tem vontade Que tem aluno que eu vou te falar Dá até tristeza Mas pegar aquele aluno bom Sabe aquele aluno bom Que você tem Evolui ele no mindset Mais importante Às vezes até Do que a técnica Técnica é importante Mas tem um monte de máquina Que executa bem aí Sim Se você é treinador Se você é personal E você quer Trabalhar com um público Que realmente leva a sério Não digo só atleta Mas aquele cara Que realmente quer se dedicar Então você vai Começar a trabalhar Esse estilo de treino Se conectar com o teu aluno Fazer o treino Dessa forma Que o Renato For praticamente junto Com o aluno Aos poucos Vai começar a selecionar Essa tua clientela Aos poucos Você vai ver Que os teus clientes Que vão vir procurar você São aqueles caras Que realmente querem ser diferenciados Que buscam algo a mais E daí você começa A se sobressair do resto Da galera Você começa a ter um diferencial Você por exemplo O Pacho Você tem alguns alunos ainda Apesar de não ter mais tempo Para isso Porque você dá muita consultoria online Entendeu? Quem quiser consultoria com o Pacho O Pacho prescreve treinos Então tem que chamar ele no direct Ele dá muita consultoria online Mas ele ainda guardou No coração Alguns alunos Que ele dá aula fisicamente São poucos Mas são aqueles que realmente Sim Eu fiz questão de manter Alguns alunos Primeiro pelo carinho Que eu tenho Com algumas pessoas Que já estão há anos comigo E eu não gosto De me desconectar Com a academia Eu acho que eu preciso Estar com esse feeling Eu não quero perder Essa coisa de estar junto Na academia No dia a dia Eu estou ali treinando Eu estou treinando os alunos Eu estou criando métodos Pensando em novos detalhes A gente está sempre A gente tem que estar Sempre se reinventando Então eu faço questão De manter alguns alunos E estar no dia a dia Realmente ali da academia Isso aí pessoal Aos pouco vocês vão conhecendo o Pacho Eu vou um dia convidar o Pacho Para dar um pulinho lá em casa Jantar, almoçar comigo Com vocês juntos Vocês vão almoçar com a gente Nesse bate-papo E vocês vão conhecer um pouco Quem é Fabrício Pacholoc Esse treinador Darkness Que está recebendo o carinho da galera Sendo reconhecido Pelo trabalho excelente que ele faz Pacho, finaliza o vídeo aí Galera, muito obrigado Pelo carinho Pelos comentários Que vocês têm feito Com meus vídeos Isso me deixa muito feliz E meu recado final Falando de treino Dei importância a tudo isso Que a gente fala De técnica Desses cuidados A gente já está há muito tempo No esporte Já passou por muita lesão Treinar com dor Como o Renato falou É algo muito difícil E eu não quero que vocês Precisem passar por isso Então a gente acabou Às vezes aprendendo Pela maneira mais dura Né Renato Que foi se machucando E daí tendo que se reinventar Então levem isso para vocês E comecem a cuidar Enquanto vocês ainda são jovens Para que vocês possam treinar Por longos anos Sem limitações E quem curtiu esse vídeo? Deixa aquele like Deixa seu comentário Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E está aprovado aquele sabor de pré-treino Está aprovado Você erra Valeu Fala sério É sério mesmo Quase que eu comentei Obrigado 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 Obrigado